Quando estou perto de ti Quero confessar-te tudo Mas eu juro, meu amor, que tenho medo Quando olhas para mim, eu fico mudo E não consigo revelar o meu segredo Se tu soubesse como estou apaixonado Se tu soubesse como é grande o meu amor Ao ouvir a canção que eu fiz a chorar Talvez teu coração me fizesse exultado Se tu soubesse como estou desesperado Se tu soubesse como é grande a minha dor Eu bem sei que virias sorrindo para mim Se tu soubesse que eu estou sofrendo assim Se tu soubesse como é grande a minha dor Se tu soubesse como é grande a minha dor Se tu soubesse como estou desesperado Se tu soubesse como estou desesperado Se tu soubesse como é grande a minha dor Eu bem sei que virias sorrindo para mim Se tu soubesse como é grande a minha dor Se tu soubesse como é grande a minha dor Então eu vou te dar uma dor